Bom dia pessoal, lote de bezerras girolando meio sangue, todas registradas no livro fechado. Bezerras extremamente mansas, bem criadas, filhas de vaca girleiteiro com controle oficial de lactação. Bezerras extremamente bem criadas, pedigree fantástica, filha dos melhores touros holandeses do mercado. Bloco de 30 animais, está à disposição aí, mas essa é a grande oportunidade.